Luz que bate, bate, luz que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Estourada com minha lucidez, vou lá Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar... Ficar com certeza, maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlaria o maluqueiro Estourada com minha lucidez, vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar... Ficar com certeza, maluco, beleza Ficar com certeza, maluco, beleza Ficar com certeza, maluco, beleza